Que jogo legal, esse tablet tem muitos jogos legais E também tem todos os aplicativos possíveis, de tudo, é muito legal No tablet, Bel, e a prova de matemática amanhã? Já estudar pra prova de matemática amanhã? Larga esse tablet, larga Mais cinco minutinhos, mãe, tô terminando Tá, e já estudar, hein? Cinco minutinhos e começa a estudar que eu tô de olho, hein? Nesse tablet aqui, tem aplicativo pra tudo Será que tem algum aplicativo pra criar uma gêmea minha? E eu ficar jogando, e a minha gêmea ficar estudando por mim? Achei! Não acredito Será que vai funcionar? Meu Deus! Oi! 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 Você pode pegar os materiais e já ir estudando pra minha prova de matemática amanhã, tá bom? Enquanto isso, eu vou jogar Você pode ficar jogando que eu faço seu dever de casa Ai, ai, ai Agora minha vida tá resolvida Eu posso continuar meu jogo Uhul! Ah, não acredito, Bel Você não foi estudar, menina Tô estudando, mãe Olha Eu tô cansada, né? Eu tô vendo coisa Ai Muito bem Tô gostando de ver, hein? Tá tudo pronto Tudo, né? Tudo, né? Tudo, né? Tudo, né? Tudo, né? Amanhã você vai fazer a prova no meu lugar Enquanto eu fico aqui em casa, tá bom? Fazer a prova no seu lugar? Tá bom! Tem duas? Tem duas? Então não era coisa na minha cabeça? Sim, tem sim Essa é minha irmã gêmea Eu criei ela com o aplicativo Irmã gêmea? Aplicativo? Que que é isso? É o aplicativo que criei irmã gêmea Ela tá me ajudando muito, hein? Ah, tá ajudando? Sim Te ajudando a estudar? Sim Ele é muito legal Até que pode ser uma boa ideia É Ó Esse quarto todo arrumado, hein? Então já que estudou Agora arruma o quarto Pode deixar com ela Ué Você não escutou a mamãe, não? É pra arrumar o quarto Vai lá arrumar enquanto Eu brinco o slime Mas ué Porque eu tenho que fazer tudo De difícil, de chato De trabalhoso Porque você fica brincando E eu tenho que fazer as coisas Porque eu posso brincar também Pra você me ajudar Pra você me ajudar no dever Arrumar o quarto Nas tarefas do dia E você tá recusando Nada disso Nananina, não Eu sou igual a você, ué Eu sou uma copia sua Eu vou brincar de slime Você Fique aí Não vou arrumar quarto nenhum Eu também quero brincar de slime Cheguei primeiro do que ela O slime que você chegou Faz clique É verdade O slime é muito legal Principalmente as minhas são muito boas Olha Ué Mas por que você tá brincando de slime? Se é pra você tá arrumando um quarto Arruma você O quarto bagunçado O quarto bagunçado em dobro E duas brincando de slime Não Eu não aguento Mamãe te maiô Mamãe te maiô Mamãe E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce